Bom, e hoje a gente tá continuando o vídeo, a gente gravando já na oficina e a gente veio aqui no estúdio, hoje a gente gravou aí um pouco o Rafael trabalhando ali, tatuando e agora a gente vai conversar aqui, vou conversar aqui com o Jaime a gente vai conversar da época aí que a gente era criança aí, que a gente começamos em casa no fundo de quintal assim, em casa tatuando no final de semana montando máquina, arrumando as coisas, procurando desenho aquela época a gente não mexia muito com essa coisa de ficar criando desenho a gente pegava desenho pronto assim, a gente ficava atrás de desenho tinha muito aquela coisa, aquela época assim que a gente colecionava desenho trocava desenho, tirava cópia de xeroxes ali, trocava uns desenhos um com o outro ali é, então, o lance dos desenhos era assim mesmo, até uns cadernos de história, cadernos de ciência a gente pegava desenho, era muito difícil mesmo, desenho não era igual hoje não e sempre tinha alguém que desenhava alguma coisa, a gente tirava um xerox, mas era mais ou menos assim mesmo e naquela época aqui em Aracatuba, era muito precário assim a coisa, a gente não tinha nem telefone em casa para ligar para ninguém e não tinha assim, acesso né, bom, não tinha nada, a gente estava começando Aracatuba não tinha, não tinha tatuador, tinha uns que vinham de fora, que vinham da capital, vinham para cá foi onde eu, foi onde eu vi né, a primeira tatuador vindo de fora, que me despertou a curiosidade teve vários tatuadores, inclusive o Luiz Segato, que hoje ele está em Miami, já faz um bom tempo que ele está em Miami o Jaime chegou a encontrar ele, eu não consegui encontrar ele, mas eu encontrei um outro tatuador que chamava Charles que veio do Rio de Janeiro, e aí a gente teve um pouco contato, aquela época eu tinha 10 anos, 12 anos de idade o Jaime tinha já uns 15, 16 anos, ele é mais velho que eu, e a gente, era tão difícil que era o seguinte tinha que se encontrar no final de semana e já combinava, ó, semana que vem eu vou vir aí então a coisa era dessa forma, não tinha telefone, não tinha, e aí passava a semana toda, eu ia para a escola eu ia para a escola, a gente somos de bairro diferente aqui de Aracatuba, mas no final, a gente se encontrava também tinha aquela coisa assim que a gente tinha, levava uns discos, ficava escutando discos, desenhando arrumando maquininha de tatuagem, meu pai montando as coisas, e meus irmãos também ali, e inclusive nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho do irmão meu, mais velho, que eu encontrei e filmei uma tatuaginha que eu fiz nele bem antiga, ah, você não viu, você é o mais velho, então eu lembro, eu sei só do, 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 que eu acho e o pai do, mas esse cara já tá sumindo há 40 anos, cara, quem? é esse meu irmão mais velho, encontrei ele agora, tem movimento sem terra, ah, é, o cara vive numas terras invadidas aí, fui lá hoje aí tem, só para complementar também, que eu não cheguei a ver ele pessoalmente, o alemão, ah, é, o alemão ele veio aqui, ele é de Santo André, Santo André, ele mesmo, ele veio aqui, eu fiquei sabendo, até tinha um lance do cara não tirar decalque, fazer sem decalque, ficava atrás porque a gente, eu e o Jaime, a gente era adolescente e tal, a gente não tinha muito acesso a gente, quando a gente, às vezes, esse tatuador vinha para a cidade, às vezes eu conseguia encontrar um, às vezes ele conseguia encontrar o outro cara, ou às vezes a gente nem conseguia encontrar, porque era aquele negócio, como a gente tá falando a gente só ouvia de alguém, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet e aí alguém falava, pô, tem um tatuador ali na avenida tal, quando a gente conseguia ir lá, esse cara já tinha ido embora, então a gente acabamos não vendo, mas, é, logo depois dos anos 90 eu saí do Brasil e depois eu voltei no final dos anos 90, Jaime ficou aqui no Brasil, continua aí com banda, ele sempre foi da música, a gente sempre teve banda, a gente sempre foi do metal, né, aqui a cidade de Aracatuba mudou muito, mas nos anos 80, nos anos 90, aqui era o território do rock, né. Era muito bom mesmo, e até o, ainda que você ainda saiu, eu lembro que você saiu para algumas cidades aqui, dava um rolê aí para fazer umas tatuagens, mas eu ficava mais aqui, então era muito mais difícil, né, ainda só aqui, só aqui, era só em revista, mudou muito mesmo quando começaram as revistas de tatuagem. A gente vai dar uma pausa. Tá aí ainda aqui, né, você ia na cidade? É, então, eu... Ainda você foi lá no Mr. Hood ainda? É, com 13, 14 anos de idade eu pegava a minha mochila, fazia meus artesanatos de durepox, de colarzinho de semente, aí pegava a minha maquininha de tatuagem com a minha tinta, colocava na mochila, pegava um ônibus e viajava. Aí eu ia para a região, para o estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, quase todo, um pouco do norte do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Eu ia onde que eu conseguia ir de ônibus, de carona, pegava a minha mochila e eu era... jamais viajava. O Jaime ficava aqui porque ele ficava mais... ele tinha outras atividades também, depois começou a trabalhar também de eletricista. A gente nunca teve realmente só uma profissão de tatuador, isso aí já virou mais depois. Que nem eu, como não trabalhava de empregado, eu fazia meus artesanatos, colocava aqui na praça, aqui vendia, juntava uma grana e viajava. E a tatuagem era uma coisa... É, fazia muito de vez em quando. Era hobby, a gente tinha que trabalhar, não tinha jeito, ninguém via de tatuagem nesse tempo. Só o pessoal, o capital, cidade grande, assim, o pessoal via de tatuagem. A gente não, a gente tinha que trabalhar, isso daí era um extra, né? Um hobby mesmo. Então, e aí era o seguinte também, como a gente era moleque, aí o pessoal aqui ou chamava de japonês ou isso, aquilo, e aí o pessoal não conseguia falar o meu nome, que era Shimada, e me chamava de China. Aí o Jaime era de Lobão porque ele tinha, naquela época ele curtia também o Lobão, tinha o cabelo dele. É, tinha. A gente sempre teve cabelo comprido, agora ele não tem. Mas ele tinha o cabelo dele cortado igual do Lobão e ficou de Lobão tatu, e é conhecido de Lobão até hoje. E aí depois que eu viajei e fui embora, o pessoal me deixou de chamar de China e me chama de Shimada. Porque antigamente era mais fácil o pessoal se milagre, assim, falar, falava Shimada, falava como? Chima? China? E ficava o de China. É, um tempinho bom, né? Esse tempo aí. Tanto que esse negócio de nome, assim, foi mais ou menos isso, porque a gente punha no cartãozinho, né? Era Lobo, aí lance de Lobão e ficou, e foi uns apelidos, assim, que não foi um apelido que a gente inventou pra gente. O pessoal começou a chamar, né? E foi indo e ficou. Então, e aí agora eu comecei a voltar aqui pro interior, no final dos anos 90, eu estive aqui no Brasil, comecei a vir bastante no Brasil. Eu tinha gente que confundia que eu morava no Brasil, mas eu fiquei muito tempo fora. Eu, desde os anos 90, do início dos anos 90 até os anos 2000, agora, em 2014, que eu vim definitivo pro Brasil. E eu fiquei um bom tempo sem vir aqui em Araçatuba, fiquei em São Paulo. E tô vindo agora, depois dessa época que agora que eu tô conseguindo mais tempo. E eu tô vindo aqui visitar mais aqui o Jaime. Gente, é, o filho dele tatua agora. E outra, eu sou, meu pai começou aqui também. Então, nessa cidade aqui tem de geração de tatuador já, a gente são bem antigos. Hoje a tatuagem tá bem popular aqui na cidade, tem bons tatuadores, tem muito tatuador aqui. E ele ficou aqui, eu venho de vez em quando. É, daí é o seguinte, no final dos anos 90 eu apareci do nada aqui. Aí o Jaime tinha voltado tatuar, inclusive aqui mesmo. Ele nunca saiu desse lugar aqui, era a casa da avó dele, ele tatuava aqui. Aí eu fiquei tatuando aqui. Aí depois ele voltou e continuou, continuou direto. Aí às vezes eu vinha pro Brasil, vinha na convenção de tatuagem do Ledes, mas ele ia lá e a gente sempre ficou em contato. E aí nos últimos tempos, assim, de internet ficou mais fácil às vezes. Às vezes eu ligava de fora de outro país, ligava aqui e falava, ó, tô indo em tal mês. Mas a gente sempre ficou em contato. O negócio do Jaime era mais mesmo montar máquina de tatuagem. E aí hoje ele tem a oficina dele, tem o Rafael, o Rafael tá tatuando aí. E a tradição da tatuagem aqui em Anastatuba continua. Eu sempre venho aqui, eles estão aqui sempre fazendo aqui, não sai. Tatuagem no interior de São Paulo tem vários níveis. Como São Paulo também tem vários níveis. Então não dá pro cara pegar e escolher e falar que só vai fazer um estilo de tatuagem ou que só vai fazer a agenda dele. Aqui você tem que trabalhar de verdade mesmo, tem que ser tatuador. É, tem que ser bem... você tem que fazer vários estilos que tá no seu alcance, né? Aqui a gente trabalha assim, tem vários estilos aqui, a gente faz vários estilos. Mas quando chega em alguma coisa que a gente não tem conhecimento, não sabe fazer perfeitamente, a gente não faz, né? Tem algumas coisas que... porque as pessoas pensam que tatuador... Ah, o cara tatuador ele faz de tudo. Não, hoje não. Hoje não é assim mais, né? Então hoje cada um tem um estilo de fazer. Tanto que hoje os estúdios tem o quê? Tem estúdios que tem quatro, cinco, dez tatuador, cada um com estilo. Tá bem diferente da época, né? Que tinha pra você ser tatuador antes, você tinha que montar estúdio. Hoje não. Hoje já o pessoal já trabalha no estúdio, que já tá tudo montadinho, tá tudo certinho. Então, e... Eu já gravei aqui uma vez passada aí uma coisa curtinha com meu pai. E nesse vídeo... esses vídeos aqui são mais longos. É... eu quero colocar... É... eu sempre tenho falado mais da história da tatuagem japonesa. Mas também quero contar um pouco do meu início. O que que tem a ver o interior de São Paulo. Eu saí daqui e... Comecei aqui no interior de São Paulo. Nessa cidade era Satuba. E depois comecei a viajar. Como o Jaime falou aí agora há pouco. Eu sempre peguei a minha mochila, assim. Eu sempre fui de viajar. Nunca fiquei parado. Sempre pegava e viajava aqui de ônibus. Que nem agora. Esses tempos agora aí. Poxa, não dá pra viajar de avião. Não dá pra viajar pra muito longe. O que que eu faço? Pego o carro e venho pra cá pro interior. Vou pras cidades. Eu sempre gosto de estar conversando com as pessoas. Fazer novos contatos. Conhecer o pessoal. O pessoal do interior é um pessoal hospitaleiro. Pessoal prestativo. Você para numa rua. Pergunta alguma coisa. O pessoal fala bem aqui e ali. Eles explicam e tudo. E eu tento passar também essa coisa pros meus clientes de São Paulo. A gente tenta fazer um bom atendimento. Passar toda a informação que a gente possa passar. Eu tenho minha equipe também que responde e-mail. Que responde WhatsApp. Pessoal marca presencial pra conversar comigo. Eu tento dar atenção. E treino minha equipe também pra dar atenção. Porque a tatuagem é uma coisa bem séria. Eu levo sério. Hoje não é hobby mais pra mim. Como o Jaime falou. Antigamente a gente era criança. Hoje é uma coisa muito séria. A gente brincava de tatuador aqui nessa tuba. A gente fazia aquilo ali. Não era nem que sonhava em ser tatuador. Não. A tatuagem era como se fossem os videogames de hoje pras pessoas. A gente tinha maquininha de tatuagem e fazia tatuagem. Ele também não tem tatuagem como eu. A gente era muito moleque. Então não dava pra ficar se tatuando. Não era como hoje liberar. Hoje as crianças vão ali e falam pro pai. Atualiza pra mim tatuar. Tem tatuador que tatua. Eu não tatuo ninguém menor de 18 anos mesmo. Com qualquer autorização. Isso aquilo. Meu negócio é tatuar a pessoa que já está decidida na vida. É. Tem bastante. Você falar de história. Nossa. Tem muita história né. Porque. Quando a gente começou. Não tinha. A gente. Não tinha nem descoberto ainda o vírus da HIV né. Vírus da AIDS né. Não tinha isso. Bem no começo isso aí. Bem no começo não tinha. É. Quando surgiu esse negócio aí. Foi uma coisa assim. Pra gente foi. Temenda. Porque. Não tinha conhecimento. A gente não tinha conhecimento de biossegurança. Não tinha nada. Né. Então pra fazer essa adaptação. Né. Com os cuidados né. Então praticamente a gente. Se deu bem né. Porque ninguém se contaminou né. Eu mesmo só fui. Naquela época eu só fui ver um cara usando luva já nos anos 90. É. A gente não usava luva não. Ninguém usava luva. A tinta usava de novo. O mesmo lugar que colocava tatuava um. A gente tinha aquela coisa. Tinha uns cara que pegava fervia umas agulhas. Coisa era. Que a gente era bem do estilo caseiro de tatuar. Caseiro. A gente começou a ver alguns tatuadores profissionais já nos anos 90 só. E não é que a gente não queria né. Que não sabia né. Não tinha como se saber essas informações. Não tinha internet. Não tinha as coisas. Não tinha nada né. Não tinha curso. E eu fui fazer um curso de segurança quando fizeram um sindicato né. Eu não sei se tem ainda. Tem ainda. É. No meio dos anos 90. 95, 96. A tatuagem no Brasil começou a estourar mais. É. Aí começou a sair umas revistas de tatuagem aqui do Brasil mesmo. E começou a ter mais eventos. Os eventos começaram a ser anuais. Porque antigamente era um a cada três anos. É. Quando dava. Três, quatro anos. Esses eventos de tatuagem eram geralmente em São Paulo. Era difícil aqui sair daqui do interior pra ir assistir uma conversão de tatuagem. É que eu saí moleque daqui no início dos anos 90. Fui pro Japão. Depois fui pros Estados Unidos. Boa parte da minha vida passei entre Estados Unidos e Japão. Pra Inglaterra. E depois voltei pra cá. E quando eu já voltei aqui pro Brasil no início dos anos 2000. A tatuagem tava bem forte já aqui. Tinha bons profissionais. Já. Já tinha as convenção né. A do LEDs era muito toque. Muito da hora mesmo. Você via muita coisa diferente. Você via os tatuadores mesmo assim. Você não via. Hoje já se tornou uma indústria mesmo. Muito forte mesmo né. De material né. Mas antes tinha o material profissional. Mas não era tanto igual hoje. Hoje é muito forte. Muito forte essa área né. Antes tinha coisas que você ia usar de tatuagem. Que era tudo adaptado. Hoje não tem mais nada que seja adaptado pra tatuagem. Todo material que você usa de tudo. De tudo. De tudo. É tudo próprio pra tatuagem. Então foi legal isso. Foi muito bom. A indústria vindo né. A indústria da tatuagem vindo né. Que muita gente tem acesso. Antes ninguém tinha acesso. Era muito pouco. Muito pouco. A gente conseguia umas revistas de tatuagem importada muito de vez em quando. E a gente via aquelas coisas assim. Era um espetáculo. Era umas coisas que a gente ficava dias olhando aquilo pra entender aquelas coisas. Eram muito bem feitas. E no Brasil tinha pouco isso. É. E pra conseguir um material de qualidade tinha que alguém ir pra fora comprar e vender pra gente. Era bem. Você tinha um colega lá fora. Você dava um jeito de ligar ele mandar o material. Eu nunca consegui. Eu já tentei. Eu nunca consegui na época. E aí era aquele negócio também. Quando eu vinha pro Brasil sempre trazia aqui pro Jaime alguma coisa. Alguma máquina importada. Alguma coisa. Sempre a gente dava sempre sempre se ajudando aí né. Máquina tinta também. Tinta. E aí agora hoje que nem eu comecei a gravar vídeo e pensei. Poxa vamos gravar junto. Vamos fazer os vídeos. Eu tô aqui com ele. A gente já visitou a oficina dele. Esse vídeo aqui é um vídeo até mais longo que os vídeos que eu gravo no normal. Mas eu queria deixar registrado isso daí sabe assim pra pessoal conhecer. É diferente hoje. Hoje você quer ser um tatuador você vai fazer um curso. Hoje você quer ser um tatuador você vai ser aprendiz de alguém. E na nossa época tipo tinha que se virar assim. Que eu tinha meu pai. Que meu pai já tinha começado com a tatuagem. Meu pai sempre foi de ficar inventando mesmo ali. Procurar saber e ficar lendo e descobrindo. Isso aí passou pra gente assim. A gente foi desenrolando isso. Meu pai é super fã de tatuagem. Ele sempre gostou mais de ter essa tatuagem. Do que fazer essa tatuagem em alguém. Então. E foi isso aí. A gente tem muita coisa pra contar. Mas fica muito longo no vídeo. Talvez esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Mas é. É isso daí. O Jaime tem aqui os filhos dele. Que tá continuando aí. Vamos ver se era essa tuba. Sempre será nesse cenário aí. O pessoal da região conhece aqui. Quer se tatuar. Vem para essa tuba. Mas ao redor aqui tem muito tatuador também. Tá na cidade pequena aí. A cidade até de 17 mil habitantes. Que a gente parou aí na estrada em Cafelândia. E aí a gente já encontrou o sinal da tatuagem. Então a tatuagem ela tá espalhada pelo Brasil todo. Pelo mundo todo hoje. É. Tá assim. Hoje qualquer cidade pequena tem tatuador e tudo com material profissional. Né. Pelo acesso. Né. Fácil. Pelo. Pelas informações também. E. O que eu posso falar? De Arassatuba. Arassatuba. Minha casa. Mas vou sair daqui também. Vou viajar. Vou voltar. É. Tô deixando aí uma nova geração aí. Vão ver se eles. Pretendo que eles vá pra frente. Né. Mas tá indo bem. Estão indo bem. E. Bom. Se você é tatuador que tá assistindo esse vídeo aí. Você é um tatuador de início. Ou um tatuador que já tá há um bom tempo aí. Não desanima não. Negócio que eu aconselho aí. Sabe. Estuda bastante aí. Pratica bastante desenho. Mesmo que você não saiba criar. Tem aquela diferença dos desenhistas que criam. Inventam desenho. E tem aqueles desenhistas que olha um desenho. E muda ele um pouco. Isso também. Isso é super importante. Eu faço isso o tempo todo. Já. Todo mundo. A nova geração mudou. Mas a velha geração de tatuadores. Era aquelas pessoas assim. Pegava o desenho que já existia. E fazia igual. Não tinha isso daí. Mudava um pouco. Então. É. Muito importante continuar. E não desanimar. E procurar cada vez mais. Não é o material que vai fazer você. O super tatuador. Não. É você mesmo ali. Pegar o material que você tem. E fazer o possível. E o impossível. E sabe. Usar a criatividade. É. A tecnologia é boa. É boa. Tudo que você tem em mãos. Para usar hoje em dia. Eu acho válido. Né. Mas a gente nunca vai fugir do lápis mesmo. O lápis não vai ter jeito. Né. Hoje tem esses tablets aí. Com caletinha. É legal. É legal. Dá para usar. Vamos usar. Né. Tudo que tem de recurso. Para melhorar. Eu acho válido usar. Mas o lápis. Não tem jeito. Nunca vai. Nunca vai. Deixar de se usar. Então. O meu nome é Eduarda Moretti. E eu comecei no. No ramo dos. Por influência do meu pai. Assim. Sempre gostei. Sempre estava dentro desses. Do estúdio. Assim. Então. Sempre gostei disso. Aí. Foi influência dele. Vendo meu irmão desenhar. Desde pequena. Também. Aí. Eu comecei no piercing. E. Hoje eu tenho 16 anos. Então. Até hoje. Eu sou o Rafael. Filho do. Do Jaime. Lobão. É. Sou tatuador. Né. Segunda geração. E. A gente. Tá aí. Cara. Eduarda. Minha irmã. Ela coloca piercing. Eu faço tatuagem. A gente. Procura sempre. Tá. Progredindo. Estudando. Né. Pra não. Né. E. A gente. Tipo assim. Pega bastante influência. Dos mais velhos. Né. Que nem meu pai. O Shimada. Eles já tão no ramo. A gente. Procura sempre. Tá. Olhando. É. Vendo. Né. Novas técnicas. Materiais. E tal. Máquinas. É. Eu ajudo meu pai. Na oficina. Aqui no estúdio. Né. Na montagem das máquinas. E. Pô. Legal. A gente. Tá sempre aí. No meio. Né. Vivendo isso aí. A muda tatua. É muito louco. Cara. E. Você entendeu o que você tem que fazer aqui? Aí eu entendi. Mais pra trás. Ó. 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 Roda aqui. Roda aqui. Chega. Na oitava camada de pele. Eu vou trazer. Dois ver nefes? Dois ver nefes. Você vai trazer nefes? Comigam. Dois ver nefes?